Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Llan Marco invejou você? O que Nicola Porcela disse após ser minimizado por Llan Marco? O peruano se pronunciou após as irónicas declarações do cantor e compositor peruano em um programa mexicano. Depois de sua passagem por La Casa de Los Famosos, México, o peruano Nicola Porcela adquiriu grande popularidade entre o público mexicano, que o defende de qualquer crítica gerada a seu respeito. Isso ficou demonstrado após as recentes declarações do cantor Llan Marco que minimizou o carisma e o talento da modelo. O que Llan Marco disse? O cantor e compositor teve uma resposta irónica e um silêncio incômodo que posteriormente gerou risadas entre os entrevistadores de um programa mexicano, que lhe perguntaram sobre o ex-integrante do Oeste S Guerra. O que eu penso dele? Ah, acho legal ele vir para outros países para continuar tentando, imagino, fazer carreira em alguma coisa, disse Llan Marco. Nicola, pelo que entendi, trabalhou em um gama show no Peru e depois acho que foi ator. Se você vem ao México, vai à Casa dos Famosos, mas é sempre importante saber o que vem a seguir. E num país como o México é importante que eu espero que ele se saia bem como ator, apresentador ou o que quiser ser, é isso que quero dizer, acrescentou. O que Nicola Porcela respondeu? Depois de ouvir a cantora peruana, Nicola compartilhou um gráfico por meio de sua conta no Instagram no qual destaca que está no top 3 dos peruanos mais seguidos do planeta. Em primeiro lugar está Amar e o destino e em segundo lugar está Flavia Laos. Porcela também compartilhou uma mensagem de Izio Oliva, que mostrou sua alegria pelo sucesso do compatriota, Que orgulho, que bom que a vida te deu uma segunda chance. Adoro que alguém do Peru esteja conseguindo isso no México e espero que mais de nós consigamos isso, diz a publicação. Da mesma forma, ele acompanhou o clipe com uma frase contundente. É assim que você responde com humildade. Se um compatriota se sai bem, isso afeta todos, numa mensagem clara dirigida ao seu detrator. Perú News hoje, siga no Facebook e Instagram.